Música Fala aí pessoal, beleza? A gente com mais um vídeo, olha mais um vídeo de Point Blank Leve um vídeo de Point Blank pra vocês Da vez que vamos com aquela série que vocês adoram O cara como ser o cara mais doente, como ser o cara mais FP da sala Leve, vamos que vamos E dessa vez aqui estamos de OA93 GSL 2017 Estamos aqui de OA93, aquela arminha do capiroto do Mundial Onde os caras estão jogando 5x5 de OA Coisa linda de se ver, né? E vamos que vamos, clã de OA Estamos perdendo aqui de 3x1 Mas a gente vai virar esse game Vai virar esse game mesmo Porque o cara já está ruxando ali Marox está ruxando ali Granadinho no pé do brother ali Não vai matar ninguém Eu vou esperar os caras avançarem aqui O cara já está lagado mais que a morte Cadê minha dual, mano? Ah, peguei a dual agora Agora vai ficar doido, hein? Bora, bora, bora Pegamos a dual aqui Já tem cara aqui Explodiram a C5 aqui no meu pé Não morri Já vou avançando aqui O cara está de sniper ali, ó Me decou de sniper E mais um ali, ó Ai Nossa, o cara me decou de sniper, cara Estou com 19 de vida Peguei o cara aqui na assistência Vamos lá, time boa Só eu entrar no time, velho Que o time já anda, mano Estamos 2x3 para nós já Eu não sei se essa sala é Robocamp Mas eu acho que não é Robocamp Esse cara está me quicando já, velho Eu acho que é Robocamp, na verdade, essa sala, né? E os cara estão me quicando Creio eu que a sala seja Robocamp Vamos ver se alguém vai avançar aqui Ninguém avançou aqui Deve ter alguém aqui, ó Não tem ninguém aqui Tem cara ali, opa Já vi um safado ali Tem um aqui, ó, opa Granadinha Ah, estou sentindo tudo de granada, velho Granada está indo muito perto Granadinha no pé do cara ali, já Vamos avançar aqui, ó Sai daí, cuzão Explodiram aqui, já claymore aqui Tem mais um ali Nossa, caguei no HS, cuzão Já vamos pra cá, já Vamos ver se tem aqui, ó Calma, tem um sniper aqui, já Estou ligado que tem um sniper aqui Já vamos pra cá, ó Marcar aqui, ó Ele vai passar pra cá, ó O cara já pega ele nas costas Vai lá, moleque Mata ele, Fregnata Rho Vai, Fregnata Rho Está trolando, Fregnata Rho Não, cara Não, Fregnata Rho Não faz isso, brother Por que que eu... Toma Na cabeça Mais um aqui Ai, 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 ai Vamos lá, planta bomba Boa, plantamos bem Boa é nossa, hein, clã Vamos lá, smokezinha aqui, ó Smokezinha aqui, não, cara Não faz isso, não, brother Smokezinha... Ah, da onde que eu tomei, velho Das costas, mano Pinei, velho Pinei muito, mano Meu Deus doente Tira essa arma aí Olha o cara, mano Tá vendo o cara Tomou um HS de pistoleta aí Do Capiroto Ah, mano Pinei, vamos lá Vamos que vamos O cara mandou um cagote O cara que tomou de... Com a pistolinha na segunda guerra, mano Vamos que vamos Galera, também ativei o muchacho aqui, velho E ele é muito ruim Não mata ninguém essa porra, mano Não sei porque os caras colocam essa arma branca no game Que não mata ninguém, velho O cara tá avançando aqui, já Granado no pé do cara ali Que vai avançar, ó Morreu Não morreu? Como assim, mano? Granado no pé do brother ali, já Tem um brother aqui, já, ó Faleceu Tem mais outro ali em cima, já, ó Tá, pega ele Pega ele, pega ele, clã Eita, porra Pegou, não faleceu Vamos ver se tem mais por aqui Calmou Tem um sniper aqui, ó Smokezinho aqui, ó Ai, brother Vai, vai, vai Morre, capeta Morre, capeta Vamos lá, clã de O.A, hein Aqui nós estamos no mundial Tem cara nas costas, hein Vim meu amigo tomando um tiro nas costas Cadê, cadê, cadê Defire aqui, mano Defire aí Ai Ah, caralho, mano O cara tinha granado ainda Mata o cara, vai Tá ralpado, mano Meu Deus, mano Não vai entregar esse round, não Clã, não entrega o round, mano Esse cara tá miado, mano Tamo 7 barra 2 aí Faleceu Ué O cara não conversa É ok Vai lá, ganha o round, mano Ganha o round, perde não, mano Vai lá, festezinho É nosso, mano Dá pra ganhar Usou o muchacha, joga o muchacha nele Eita, porra Tomou um pintão na boca, hein Eita, caralho Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Vamos, 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 time Vamos que vamos Vamos ganhar o game, clã Confio em vocês, mano Aqui eu tô no mundial, hein Com 126 da porra toda Outro ano mundial vai ser assim, galera 126, 120 Bala de ferro Mascula de cano Protetor anal Tem cara ali, hein Eu vou matar esse snipe assim, ó Nadinho aqui no pé dele, ó Morreu já Não peguei ninguém Tem cara lá Vai, deixa eu vir, deixa eu vir Vai na frente, vai na frente, vai na frente, brother Eu marco, vai na frente Vai lá, brother Vai lá, gordão Vai, gordão Dois gordão aí, ó Vocês aguentam a bala Vai lá, brother Vai lá É, mano Eu vou pegar essa snipe aqui, hein Vou pegar, hein Ah, não dá pra pegar, não Como assim? Quero pegar que eu vou me dar de snipe Ah, não dá, mano Trollar, hein Bora, brother É nóis agora Tudo nosso Tudo nosso Nossa, mano É três cliques Tem cara ali, ó O cara no largo Tomou tiro Tomou um xirinho Smokezinho ali, ó Pra dificultar a visão do brother O cara do largo Tomou três tiros Pegamos mais um aqui Nossa, tomamos Tomamos uma gaizinha no pé Vai vir das costas, hein Tô sentindo que vai vir das costas, hein Clã Tem aqui no caixote Deve ter no caixote, hein Ah, não Ah, velho Que mentira, mano Tá miado Mata ele, brother Não, mano Esse é partida nossa, hein Só o cara do caixote, mano Boa assistência pra mim, ó Mais uma assistência pra nós E vamos que vamos, Clã Vai dar bom, hein Vai dar bom, hein Tô acreditando nessa partida, hein Tô acreditando nessa partida Vamos lá 9-3-3-3 Vamos lá, time Já vou avançar aqui, ó Já vou avançar aqui, ó O cara da Snipe vai avançar ali, ó Se liga, Clã Como é que você avança aqui, ó Você puxa a dual Granadinha no pé do cara Que vai avançar aqui, ó O cara colocou 120 Ah, velho Mano, penei, velho Eu tava contando que o Snipe Iria avançar ali pelo Pelo fundo da bifurca ali, mano E o cara avançou aqui de 120 A porra toda pra tua nau E faleceu aí também, ó Ele tava de O.A. também, eu acho Não sei, mano O cara ficou pistola Quitou e colocou a O, mano Bora, time Bora, time Deixa eu ver quem eu vou focar aqui Vou focar no jogador bom, cara Tem que ser um jogador bom Esse cara aqui, cara Esse cara aqui parece que é bom, mano O Fragnata, mano O Fragnata Vai que é sua, moleque Tá um pouco lagado Já vai levar o primeiro Não, ele faleceu Isso aqui tá de quê? Tá de... Cara, essas arminhas tão dando de grato Todo mundo tá com essas arminhas, mano Só o... Fast zoom, cara Fast zoom aí, ó É o flash, né O zoom lá do flash, mano Olha como ele é rápido, hein Olha como ele é rápido Olha como o moleque vai Olha como ele vai Olha como ele vai Ficando sem bala Opa, tomou na cabeça Mais um Ô, moleque Olha o flash zoom, moleque Eu acredito em você, mano Eu confio em você, flash zoom Usa multiaje nesse cara Ah, mano Não, mano A gente não pode perder isso, não, time Vamos lá, clã Eu quero... Mano, eu duvido Eu duvido se aquele 120 Vai avançar ali agora, mano Duvido, velho Dá na cabeça dele, mano Tá caindo sem mudar, gente Ó Na cabeça dele Aí lá é que é ninja Já vou tacar a granada no pé dele ali, ó Tem cara ali, ó Tô ligado já Ai, tá atirando em mim Mata ele, brother Ah, o cara matou... Não, brother Não faz isso, não, mano Não faz isso, não, mano Aí você fode o rolê, brother Ó, aqui vai ser um HS na cabeça do cara que tá ali, ó Tem ninguém ali Vamos, time Esse round é nosso, mano A gente não pode entregar essa partida, não C5, caralho Tem sniper aqui Boa Acho que vai dar ruim, hein Porra, não pegou em mim O cara não morre Ah, não, cara Ba... Ba... Ba Inca, velho Você me... Nossa, pra que isso, mano Esse cara tá muito ralfado, velho Explodiu o meu crânio, mano E vamos perder a partida, velho Nossa, mano Tomei uma pedrada Ô, louco Ô, mas ele ficou... Ele ficou muito miado, velho De novo, aí, ó O X Agora é a Bianca, hein Nosso time aí, ó Bianca vai levar, hein Acredito, mano Eu confio, velho Confio na Bianca, mano Se for uma mina, eu confio, hein As minas tem mais calma aí no game, aí, ó Tá com calma 2x2, mano 2x2 Se um tá com pouca vida Dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar um... Aquele que matou tá muito miado, velho Ralfei muito ele, velho Um tiro mata Deve tá... Será que ele tá mirando ali? Não, tá não, hein Deve tá bifurca, velho Tá lá, ó Tá miado esse cara Muito miado, velho Boa, moleque Boa, Bianca Boa, Bianca Esse cara aí tá com dor de vida Dá pra ganhar esse round, hein O cara tomou o tiro ali, hein Tá bifurca Vai plantar, mano Vai plantar, Bianca Vai plantar Vai pro B não, Bianca Vai pro B não, cara O bomb na sua frente aí Vai, mata Boa, moleque Mano, eu acredito no meu time, galera Eu confio no meu time Nunca critiquei ninguém do meu time E agora a gente vai virar esse game, hein Vai virar esse game Porque eu peguei respawn aqui Sai da frente Não entrava, cuzão Não entrava, cuzão Não entrava, cuzão Não entrava, cuzão Você me respeita, rapaz Você respeita a minha história aqui no jogo Vai morrer que tem a minha granada também Aqui avançou ali, ó Ô, aí, mano É muita estratégia É muita estratégia Noo Velho, vocês viram que eu já tinha saído da mira do cara, né, mano Vocês estão vendo como o game é bugado, mano Ó aqui, ó Eu morri atrás da parede, velho Morri atrás da parede, mano Aí é pra fuder o rolê do game, cara Vou na Bianca de novo Que a mina é lenda aí, ó Só aprende com ela aí, mano Faleceu Coloquei na câmera Não, tá viva ainda, mano Bianca, ó Vai, Bianca Oi, a boca Meu time é muito bom, cara Meu time é god, mano Meu time é god, mano Vamos lá Peguei esse pau largo, hein Peguei esse pau largo Vou com o Fast Zoom Vai na frente, Fast Zoom Granadinha no pé do cara Que vai avançar aqui, ó Boa Granada no meu pé, Berg Faleci Mas o meu time vai levar, hein, cara Tô me quicando já O cara tá bolado Ai, tô morrendo na granada pra caralho, mano Nossa senhora Matou o pesadão, velho Na cabeça, mano É o pesadão É o X pesadão, mano Matou o X pesadão com uma pedra na cabeça, velho Ó, 3X 3X 3X5, mano Dá pra ganhar É muito easy, velho Só avançar Só avançar e levar, hein, clã Bora, 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 time Opa, tem um cara na bifurca ali Ele não viu Boa, moleque Noção de game 100% aí do moleque, ó Já viu, o cara voltou já O cara tá no B ali, ó Ah, não, velho Tá trolando o time Não entrega o game, cara 3X3, mano Boa, moleque Boa, fast zoom Boa MLW1 Mais um, mais um Boa Eita, mano Vocês viram isso, velho A mira não tá unindo na cabeça do cara, velho Você é louco, velho Tá muito lagado, mano, moleque Peguei respawn Boa Melhor respawn, mano Melhor respawn do jogo Olha como ele vai Como ele vai Me respeita Granada de novo, mano No pé, velho Ai, 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 mano Será que a gente termina de ver aqui o game, cara? Vai demorar pra caramba, né Mano, estilo PBWC de O-A93 Não deu bom Agora talvez não dê bom pra gente não, hein, mano Talvez não dê bom não, hein, clã Fazer aquele bugzinho de granada maroto ali Eita, porra, tamo morrendo tudo agora, hein Tamo morrendo tudo aí Morreu mais um Fecha isso, morreu 3x quanto, cara? Vish, 3x5 ainda, mano Vamos trelar a Bianca, hein Vamos trelar a Bianca A mina é lenda, hein Olha como é que vai Faleceu Nossa Coloquei na câmera da mina Ela faleceu, velho Oh, ela faleceu também Só o último agora MLW1, cara Cara, a menina carregou o time, velho A menina carregou o nosso time Quase que a gente ganha Mas não foi dessa vez Nossa Nossa, 14 de vida, velho Deu ruim Perdei, meu berg O cara mandou Perdei, meu berg É a vida, né A vida nem sempre ganhamos Boa, moleque Olha Ah, velho Achei que ia levar o game Então é isso, cara Peça que você gostou do vídeo Como você gostou Se você gostou, já sabe Descubra o seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like Ganhamos 500 experiências 500 de gold Nós estamos juntos Deixe seu like pra fortalecer Valeu, falou Fui